Ela Chora Ela passa e repara e repassa Por todo o campo minado da minha visão Ela passa rachando a cabaça Rebentando com o reboco do meu coração Ela deixa bem claro de que eu soubeis Ela é graça e a vida não para Pra gente poder relaxar Ela chora por tudo Mas nunca chora por mim Diz que os últimos serão os primeiros A voltarem pro fim Ela chora, chora por tudo Mas não chora por mim Diz que os últimos serão os primeiros A voltarem pro final da fila E ela grita, ela rosna, ela chora Fala cada nome feio que eu nem sei sei Ela faz que vai botar pra fora Sem mil olhos, seu regalo brigando pra ver Mais uma vez, deixa claro de que eu soubeis Ela é graça e a vida não para Pra gente poder relaxar Essa doida pulou pra dentro da minha cabeça Antes que eu me esqueça quero lembrar Faltava dez pras duas da madrugada Quando ela embriagada começou a gritar Que ninguém manda, ninguém mandou E ninguém nunca vai mandar na minha vida Não me obrigue a colocar veneno nas palavras Tudo isso com sua cara de louca E os olhos cheios de lágrimas Pois ela chora por tudo Mas nunca chora por mim Diz que os últimos serão os primeiros A voltarem pro fim E ela grita, ela rosna, ela chora Fala cada nome feio que eu nem sei dizer Ela faz que vai botar pra fora Sem mil olhos, seu regalo brigando pra ver Mais uma vez, deixa claro de que eu soubeis Ela é graça e a vida não para Pra gente poder relaxar Não me obrigue a colocar veneno em minhas palavras Tudo isso com sua cara de louca E os olhos cheios de lágrimas Ela chora por tudo Mas nunca chora por mim Diz que os últimos serão os primeiros A voltarem pro fim Ela chora por tudo Eu sei, mas não chora por tudo Eu sei, mas não chora por mim Diz que os últimos serão os primeiros A voltarem pro fim Ela chora por tudo Eu sei, mas não chora por tudo Eu sei, mas não chora por tudo